Música Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra vocês também Eu sou a Akira e sou o Trazina e a continuação de Sega Heroes Pra quem não conhece aí, esse jogo aqui é um jogo de combinações de cores né Onde nós temos que combinar três cores pra que o nosso personagem solte o seu poder e ataque o oponente Vamos lá, vamos abrir aqui, temos um baúzinho já Bora abrir o baú, vamos ganhar três itens, 40 de energia, ganhamos 50 moedas Ganhamos uma carta aí da Rouge, beleza Vamos lá, tem mais uma oferta especial aqui Esses daqui tem que ser pagos né, mas temos ali o nosso baú pra pegar aqui também Vamos lá, vamos pegar outro baú aqui Mais três, ganhamos mais mil moedas Cinco pingente dourado aí, cinco peças de pingente dourado E uma carta aí do Ai Ai Temos que juntar aí 15 cartas pra poder liberar esse personagem, mas esse personagem aí nós já temos liberado né E liberando mais um dele faz com que nós aumente o nível dele né Aumente, vamos dizer assim, aumente o nível 1 pro level 2 né, vamos dizer dessa forma Vamos lá, vamos aqui na casinha Beleza, tá explicando ali Vamos aqui nas missões, vamos coletar Conclua três fases da campanha Suba um herói de nível Abra três baús, saque dez fases da campanha, beleza Vamos vir aqui no modo campanha É, como vocês podem ver aí ó, já liberamos Passamos a primeira fase já ó, tudo três estrelas Certo? É, passamos a segunda fase aí também, tudo com três estrelas A cada fase aí né Estamos aí na zona três agora É, as duas primeiras telas aí ó, passamos com duas estrelas A terceira fase nós acabou, na terceira tela ali nós acabou passando com três estrelas né É, bora lá, vamos aqui pra nossa próxima É, vamos lá É, fase 15 agora Precisamos aí ó, de um poder de 400, 405 Né, um time assim, conseguir passar essa fase aí tem que ter 405 de poder Beleza? É, vai nos render ali ó, pode 15 de XP, mas sem moeda e uma pedra ali Vai custar 10 de energia Temos de poder galera É, 763 é o poder da nossa equipe né É, nós estamos aí com Com esse de 293 aí Nível três estrela, que é o amarelo Temos o azul, que é uma estrela ali, tá com nível 7, nível 7, com 134 Tem a verdinha, que tem duas estrelas, no level 7 também, com 168 de poder E temos a vermelha com duas estrelas, level 7 Todos estão com o level 7, inclusive o macaquinho ali que não está fazendo parte na nossa equipe aí agora né Mas antigamente ele fazia E temos 168 de poder da vermelha também Bora lá ó Vamos lá É, como eu falei pra vocês, é um jogo de combinações de cores né Temos que combinar aí no mínimo três cores pra poder tá soltando o poder E conforme for a combinação de mais cores, mais forte será o ataque né É, vamos verificar aqui ó Vamos focar nesse maluquinho aqui ó Esse daqui que é o mais forte né Que tá no nível quatro Vamos lá, vamos ver aqui o que nós faz Beleza, vamos puxar aqui ó Atacamos Beleza, agora nós vem aqui E faz Puxa aqui ó Beleza Atacamos ali Vamos lá, vamos puxar uma amarela aqui Não, esse daqui no caso não é o O nível né É as soldadas que ele tem que esperar pra atacar Vocês viram aí ó Que estavam na Com o quatro Agora eles estão com um ali né Então é as soldadas que eles tem que esperar pra poder atacar É, vamos vir aqui agora galera Vamos fazer a fusão com o quatro Você vê aí que formou uma pedra mais Mais valorosa né Uma pedra aí mais forte Vamos vir aqui ó Fizemos outra pedra mais forte também Beleza Você vê que eles atacaram É, agora vamos vir aqui Vamos utilizar essa daqui ó Usamos super poder Beleza Beleza Estamos com o poder máximo Estamos com dois aí com o poder máximo Vou utilizar aí na No próximo né Porque esse daqui praticamente nós já vai ganhar Deixa eu ver aqui o que eu faço O que eu posso estar fazendo Bora puxar o amarelo aqui ó Beleza Agora nós vem aqui Como aquele ali já tá quase indo pro brejo Eu vou focar nessa daqui ó Do nível dois aqui ó Não, ele tá com provocação né Tem que atacar ele primeiro Beleza Deixa eu atacar aqui ó Beleza Só pra não perder o nosso golpe aí mais forte nele né Vamos atacar ela agora Vamos atacar aí com o verde Nossa Quase nós mata ali já hein Vamos aí fazer uma combinação com Deixa eu ver aqui É, vamos fazer uma combinação aqui com o vermelho de novo né Beleza Matamos ela Agora vamos vir aqui Vamos fazer essa combinação Beleza É, agora vamos Fazer uma combinação do azul Beleza Vamos fazer uma combinação do Vermelho Já vai fazer outra combinação com o azul Estamos aí com tudo no máximo né Bora lá Vamos atacar com o poder do amarelo no máximo Vamos atacar com o poder da verde no máximo Matamos um já Vamos utilizar o vermelho O azul Bora, vamos utilizar o azul O azul era em área né Eu podia ter usado antes Mas tá certo Bora lá Vamos atacar aqui Beleza Vamos utilizar esse daqui Vamos lá Beleza Agora aqui Eu puxo pra cá Beleza Faço um ataque com o amarelo E matamos ali Estamos aí na próxima fase Vamos utilizar esses Vamos focar esses aqui agora Vamos lá Vamos fazer com o vermelho Vamos puxar um azul aqui Assim que liberar o poder máximo Mas já solta também galera Bora lá Agora aqui Eu vou puxar assim galera Olha só Beleza Estamos com o poder máximo do verde Vamos utilizar o poder máximo aqui Beleza Beleza Agora o amarelo não tem como fazer o ataque ainda Vamos Porque ele está paralisado né Então vamos fazer o que Bora fazer o verde aqui ó Beleza Destruir o nosso azul Vamos fazer a combinação do amarelo Será que o amarelo ia cair bem ali né Mas vamos fazer a combinação aqui ó Beleza Despertamos ele ali Bora lá Bora lá Bora fazer a combinação aqui ó Super poder Toma trouxa Bora lá Vamos vir aqui Agora vamos vir aqui Beleza Vamos utilizar o poder do vermelho Agora vamos vir aqui No amarelo Estamos quase perdendo nossos carinhas Vamos ter que vir E atacar com Fazer uma combinação aqui Aí fica osso agora Bora lá, vamos fazer a combinação do verde Conseguimos destruir um já O nosso amarelo voltou Então vamos lá E vamos atacar com o amarelo Quase, matamos Vamos fazer a combinação aqui com o vermelho O amarelo já tá Vamos lá soltar o poder máximo do amarelo É, tirou um pouquinho ali Deixou um pouquinho atordoado o carinha Vamos puxar o vermelho pra cá Beleza, toma Ah, matou a nossa vermelha, galerinha Vamos ter que vir agora no No verde Deixa eu ver aqui o azul Beleza Daqui a pouco o azul vai reviver aí de novo Vamos puxar o verde pra cá Agora nós vem aqui e faz o amarelo Vamos matar agora, hein O verde, o azul reviveu Já que o azul reviveu Vamos utilizar o poder do amarelo E passamos aí, galera Vocês veem aí que esse daqui foi um pouco mais complicado, né Mas conseguimos passar Bora lá, vai custar aí, ó Mais 10 de energia 415, né Bora lá Vamos lá Vamos com os mesmos aqui Né, vamos lá É, agora Mas se é só essa fase Vamos utilizar pra matar esse Esse verdão aí Vamos lá Vamos puxar o vermelho pra cá Beleza, agora nós vem aqui com Esse verde pra cá Beleza Agora nós puxa o azul Nossa senhora Assim que liberar um aqui Nós já solta o poder máximo, hein, galerinha Não pode perder tempo agora Bora lá Vamos aqui aumentar um pouquinho Mais um pouquinho da nossa força Vamos puxar o azul aqui Beleza Você vê aí que ele tá com sangue cheio ainda, né Bora lá O verde Vamos utilizar o azul aqui Bora puxar o verde pra cá Agora aqui nós Usa o vermelho E tal Vamos matar esse carinho Bora Vamos utilizar o poder máximo Beleza Assim que liberar um poder máximo Nós já utiliza aí pra Ter mais chance, hein, galera Olha lá Super poder, hein Caraca Vamos lá Vamos utilizar o super poder da verde Tá ouço matar esse carinho, hein Bora lá Aqui Beleza Vamos utilizar o verde aqui Tá quase, hein Vamos utilizar o poder máximo da vermelha O poder máximo do amarelo Atordoamos dois ali pelo menos, hein Agora nós vem aqui Vamos fazer um poder máximo aqui Vamos fazer um poder um pouquinho mais forte Bora lá Deixa eu ver aqui Vamos puxar o amarelo pra cá Vamos fazer isso aqui Matamos um ali já, hein Vamos lá Vamos utilizar o poder máximo do azul Beleza Agora nós vem aqui Faz um com o vermelho Agora nós puxa pra cá Beleza Matamos dois já, hein Vamos utilizar o poder máximo da vermelha Aquele lá era o mais forte, hein, galera Vocês veem aí Que os dois aí Não tá sendo páreo para a nossa equipe, hein Vamos lá, ó Poderzinho Agora vamos vir aqui, ó No azul Beleza Não vai soltar nenhum poder máximo, não Vamos lá Agora aqui Lembrando Quanto mais cores aí você fizer Mais vai ser forte o seu poder, né Conseguimos aí, ó Passamos mais uma fase Tivemos uma recompensa aí, né 15 de XP 100 moedas Bora lá Vamos lá Para a próxima fase Vamos ver aí Se nós conseguimos fazer alguma coisa, galera Deixa eu ver aqui Nossos heróis Não tem como estar melhorando eles Mas isso aí O vídeo vai ficando por aqui Vocês viram aí Que foi um sufoco aí Passar na segunda fase Na primeira fase, digo, né E a segunda fase aí Já foi um pouquinho mais Tranquilo Só que teve aquele carinha lá Que embaçou bastante Que foi o carinha verde lá Mas mesmo assim Conseguimos passar É isso aí Se vocês curtiram aí a nossa série Não esqueça de deixar seu like Se você não é inscrito ainda no canal Aproveita aí, ó Já se inscreve no canal Já ativa o sininho Já deixa o like aí Que ajuda bastante Na divulgação do nosso vídeo Se der para estar compartilhando nosso vídeo aí Compartilhar nosso canal Para dar uma força Para o Mano Aquiles aqui Crescer com o canal Cada dia mais e mais O Aquiles aqui agradece Beleza? Mas é Vou ficando por aqui Eu agradeço a companhia de vocês E eu fui, galera E eu fui, galera